A FIPA quer começar a operar 30 dias antes, ela tem que no mínimo ter 30 de testes, nós mesmos queremos fazer nossos testes. Então o nosso deadline, digamos assim, para começar a concluir, chegar no estádio, ligar, é, peguem aí, 15 de maio, 15 de maio, peguem mais 30 palestras, 15 de abril, né? Temos que estar com a obra mais 30 dias entrando dentro do estádio, passando no entorno, coisa que está um problema, né? Em alguns estádios, a reunião avançou muito, logo conto para vocês, e depois dentro do estádio, ir até a sala específica, né? Onde então ele recebe os dados da sala de edição, da sala geral que seleciona as imagens padrão que vão para o mundo. Até 15 de maio, só não tem que estar pronto, então. É, a ideia é essa. Ainda já é um prazo em que, na forma ideal, originalmente, a FIFA pediu 60 dias para teste. Não foi possível, ficou 45, hoje está em 30 dias para teste. Nós mesmos gostaríamos de ter 45, vamos ter 40 dias, menos de 30 dias para teste. Depende, em alguns estádios as datas são exatamente as mesmas, tem estádio que está um pouco mais atrasado, outros menos. Então, esses foram os temas, tá? Então, um direto sobre a nossa governabilidade e responsabilidade direta, Telebrás e acordo com as obras, né? E a sala dentro do estádio, e o outro é uma mediação naquilo que são contratos privados. Não é obrigação direta do memorando de entendimento entre nós e FIFA, mas todos queremos o melhor hotel, o menor transporte, o melhor táxi, e o melhor, e o melhor sinal para os usuários de telecomunicações, né? Que estão lá, espectadores dos jogos. Então, é disso que você trata os brasileiros e estrangeiros que estiverem aqui com o seu 3G, eventualmente com o seu 4G, né? De preferência, na banda 2,5, né? Possam usar com qualidade. Então, precisa os estádios terem reforço nas suas antenas internas, no chamado equipamento indoor. Que exige ver marquise, fazer um projeto de engenharia, ver onde é que põe as antenas para recolher o sinal em todo o estádio, direcionar essas antenas para a sala onde estão as operadoras. Elas estão trabalhando em conjunto, tem uma sala única, né? Vamos fazer esse projeto juntos, se dividiram, depois cada qual manda o sinal, dependendo do acordo de rumo que cada qual tem. Então, nós estávamos preocupados com isso, né? Que os acordos estavam muito distintos. Em alguns lugares, porque são acordos dos limites comerciais, né? Alguns estádios dizendo, olha, para entrar aqui dentro e ganhar dinheiro aqui comigo, tu tem que nem pagar tanto. Por sua vez, o operador já diz, escuta, mas eu também vou ter que deixar um legado, já que tu não vai ter só futebol, isso é uma arena para vários eventos, tu também vai precisar disso tudo, em que, então nós estamos ajudando a acelerar esses acordos, a reunião, né? Claro, não entrou nesse detalhe, nós somos espectadores de acordos comerciais, está faltando pouquíssimos passos, provavelmente, para o de Belo Horizonte, e creio que na maioria já está bem encaminhado.